Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, já vamos adiantando, teremos então agora a apresentação da Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio, na sequência teremos guri de Uruguaiana e também, depois do guri de Uruguaiana, vamos ter os mateadores aqui no palco. Estamos dando continuidade então às apresentações culturais desse projeto, que está trazendo seis dias de festividades farroupilhas para o município de Arroio do Meio. Esse projeto é possível através do financiamento do ProCultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul. A realização é de mais cultura e arte, juntamente com o CTG Querência do Arroio do Meio e conta com o patrocínio de Valiloc, produtos de limpeza Girando o Sol e também de Cotricampo. A semana farroupilha CTG Querência do Arroio do Meio traz ao palco mais uma atração local, a Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio. Esta associação tem como principal finalidade a valorização da cultura musical, trazida e desenvolvida por imigrantes de origem germânica e seus descendentes e a partir da sua chegada e fixação em solo brasileiro, especialmente sul-riograndense. Trata-se do resgate, preservação e conservação de um acervo musical de grande valor cultural. Com vocês, no palco, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio. Com vocês, no palco, Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio. 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 Se inscreva no canal 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 Boa noite, Arroio do Meio Essa aqui então é a Xtena Big Ben A ACMA, Associação Cultural Musical de Arroio do Meio Uma das doze entidades ligadas ao núcleo de cultura E pra nós é uma honra estar aqui com vocês hoje à noite Mais música pra vocês E aí 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 Muito bem E aí Nosso batero, o Vavá, na percussão, Teco, nos teclados, Guido, nosso gaiteiro, Roque, nos trompetes, o Bruno e o Cristian, trombones, Dudu, Gustavo e Elias. Aqui, na nossa ponta, no sax contra alto, André, Odair, Volei, Cassiano, Geleia! 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 Amém. 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 Boa noite a todos. Esta é a Estena Big Band. Esta banda está vinculada, ela é produto da Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio. E é para nós uma grande satisfação estarmos aqui no CTG, no nosso CTG, fazendo esta apresentação. Como eu disse há poucos dias, santo de casa não faz milagre, mas nós gostamos de tocar em Arroio do Meio Ainda mais aqui, que é o chão do nosso colega, Geleia Maior ainda, então, é nossa satisfação em estarmos aqui no CTG Nossa banda iniciou as atividades em 2018 e desde então vem crescendo musicalmente, também em número de associados, em número de músicos Estamos hoje com 17 integrantes, mais o nosso maestro e band-líder Paulo Haas Então, temos mais algumas para fazer ainda, com vocês a Stenna Big Band Música 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 Nosso muito obrigado, então, pela oportunidade que nós tivemos aqui em participar desse evento E chamo agora, para encerrar a nossa apresentação, o Leonardo, que vai interpretar a música que todo mundo conhece, tá? E nada melhor do que cantar no dia de hoje, querência, querência, amada Música E quem quiser ajudar a cantar, que fique à vontade Quem quiser saber quem sou Música Olha para encerrar, querência, guarda no dia de agora, é que ama Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Grande do Sul Oh, isso me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Oh, meu Rio Grande de cantos mil Disposto a fundo pelo Brasil Querência amada dos paredais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade nunca é demais Merço de flores da cunha E de bordes de medeiras Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente E Deus saúde me mande Eu posso haver muitos anos Um céu azul, um grande Te quero tanto, torrão gaúcho Morer por ti Me dou um luxo Querência amada Planícias, erras Os braços que me puxam A linda mulher gaúcha Beleza na minha terra Meu coração é pequeno Porque Vos me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias Estoram Nas minhas veias Estoram O sangue herói de marado Deus é gaúcho De esporo e mango Oi, maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho De esporo e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho De esporo e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Pode ser? Pode ser? Com o sexo O mundo fica pequeno Enquanto bebo sereno Nos lábios da minha prenda Nesta atropiada reiuna A caimba do feio é o norte E apenas bendigo a sorte Que me deu tanta fortuna É a sina dos cruzadores Andar caminho sem fim Sou dono dos meus amores Ninguém é dono de mim No rancho sobre a coxilha Contemplando a vargem finda Tenho a xerua mais linda Do que a flor da maçanilha Deixo que a lua se estenda E o mundo fica pequeno Enquanto bebo sereno Nos lábios da minha prenda No rancho sobre a coxilha Tchau Obrigado.